Olha como que nóis tá, o Zé Polvinho não aguenta Olha como que nóis tá, vai, vai, o Zé Polvinho não aguenta Passei de BR, me fumei, a vela entenda Passei de X6, calor a morena Que é por isso que eu te falo, é o que? Eles ficam puto, nem policia, nem juiz Breca, nós gosta comum No mundo que eu vivo, o dinheiro fala mais alto Já dei o papo e tu tá ligado no meu copo É só maço, inteligência, malandragem Mostrei assim que é, porque malandro é malandro Mané é mané, sai da bota Invejoso, inveja até os bonecos Olha como que nóis tá, o Zé Polvinho não aguenta Olha como que nóis tá, vai, vai, o Zé Polvinho não aguenta Passei de BR, me fumei, a vela entenda Passei de X6, calor a morena Que é por isso que eu te falo, é o que? Eles ficam puto, nem policia, nem juiz Breca, nós gosta comum No mundo que eu vivo, o dinheiro fala mais alto Já dei o papo e tu tá ligado no meu copo É só maço, inteligência, malandragem Mostrei assim que é, porque malandro é malandro Mané é mané, sai da bota Invejoso, inveja até os bonecos T вас tá, tu base T-ra, tu base T-ra, tu base Tc-ra, tu base Tá, tu base T-ra, tu base T-ra, tu base T-ra, tu base T-ra, tu base Min colaboradores Minelangumu Min prox Vist播 Mino Min Obrigado.